Oi gente, tudo bem com vocês? Olha essa delícia que eu trouxe hoje, gente. Uma carne de panela deliciosa, facinho de fazer. Essa carne, gente, é uma delícia, muito fácil de fazer. Você quer fazer uma carne rápida, fácil, é essa carne aqui. Eu vou te passar o passo a passo dessa delícia. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva no canal, dê a sua curtida, compartilha os vídeos e vem comigo fazer essa delícia. Pra começar a fazer essa carne de panela, é uma carne muito fácil, muito simples. Eu vou usar aqui um quilo de acém picado, vou usar aqui uma cebola picada, vou usar uma cebolinha aqui, vou usar aqui tem seis dentes de alho, tempero caseiro, vou usar o colorau e aqui meio pimentão picado e um sazón. Na panela de pressão eu vou colocar o óleo, um pouquinho de óleo, vou colocar o tempero caseiro, ó, alho e sal, seis dentes de alho e vou dar uma leve dourada aqui nesse alho e sal. Gente, você vai fazer uma carne de panela rapidinho, muito fácil, muito rápido e deliciosa. E agora eu vou colocar o colorau, ó, porque eu amo colorau, porque deixa uma corzinha bem bonita na carne. A carne fica bem bonita. Agora eu vou colocar a carne aqui, ó, e vou deixar ela dando uma selada nela. Vou dar uma selada nessa carne aqui, por cinco minutinhos eu vou fazer uma selada aqui. Bom, gente, já deixei os cinco minutinhos aqui, ó, pra dar uma seladinha. Agora eu vou colocar aqui o sazón aqui, ó, o sazón. Vou colocar o pimentão aqui, ó, meio pimentão picado. Vou colocar uma cebola grande picada. Vou dar uma mexidinha aqui, porque essa carne aqui é uma delícia. Olha só como que ela tá ficando bonita já. Olha. Agora eu vou colocar água, porque eu já coloquei água pra ferver aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de água. Até cobrir toda a carne. Não vou colocar muito não, porque eu não quero uma carne aguada. Olha, eu quero uma carne com caldo. Tá só mais um pouquinho de água, ó. E vou deixar na pressão aqui. Vou deixar na pressão aqui, ó. Quando começar a chiar, eu conto trinta minutinhos. Aí desligo. Bom, gente, já deu os trinta minutinhos aqui, ó. Vou tirar a pressão. Será que ficou bom? Vamos rover lá? Vou tirar aqui. Olha que delícia a minha carne. Uma carne de panela deliciosa. Olha só, gente. Vou ligar aqui, ó. Agora eu vou dar uma salpicada de cebolinha aqui, ó. Olha que delícia. Olha só, gente. Vou colocar aqui, ó. Olha essa delícia, gente. Tudo de bom. Aqui, ó. Ficou bem suculenta essa carne. Olha só que delícia, gente. Facinho de fazer. Rapidinho você faz essa carne. Muito gostosa. Agora eu vou colocar nesse prato aqui, ó. Agora a gente está visualizando melhor essa delícia. Olha só, gente. Olha essa delícia. Olha isso. Bom, gente, se você gostou dessa receita, vá lá no canal, dê essa curtida, se inscreva, compartilhe os vídeos e até a próxima receita. Tchau, tchau.